Se o projeto for aprovado, as gestantes ficarão à disposição do empregador para realizar trabalho remoto sem deixar de receber a remuneração, enquanto durar o estado de calamidade pública provocado pela crise sanitária internacional. A relatora da matéria na Câmara dos Deputados, deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, justifica que as grávidas fazem parte do grupo de risco para a contaminação com a doença. No início da pandemia, não se sabia que as grávidas eram um grupo de risco para a Covid. Mais recentemente, tem se demonstrado que a gestação e o período pós-parto colocam as mulheres em situação de risco aumentado, possivelmente em razão de imunodeficiência associada a adaptações psicológicas maternas. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defende a ideia e afirma que a defesa da vida está prevista na Constituição Federal. É uma questão de proteção à vida da mãe e da criança que está sendo gerada. E a proteção à vida é garantida pela Constituição Federal. O Estado brasileiro precisa ser sensível à urgência de atender as demandas da população nesse momento difícil de pandemia. A proposta aprovada pela Câmara será agora analisada pelo Senado. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira.